Aqui na Tereza você vai encontrar mármores importados, granitos e uquarela, que é um material exclusivo importado por vocês. Importação exclusiva nossa e distribuição exclusiva nossa no Brasil. Esse piso é lindo de morrer, vale a pena vocês conhecerem. Mais de 150 cores disponíveis. Disponíveis? É um mármore industrializado, é isso? É um mármore, um granito composto. Ele tem 95% de resina, desculpa, 95% de pedra natural e 5% de resina. Altamente resistente, mantém a temperatura ambiente, é lindo. E aqui tem exemplo de granito, esse totalmente natural. Totalmente natural, R$29,00 o metro quadrado em 4x sem juros, é para vender todo o histórico. É o cinza Brasil, R$20,00 por R$40,00. Exato. Agora aqui. Aqui nós temos o mármore, crema rosato A, na medida 40x40, só R$98,00 o metro quadrado também em 4x sem juros. Eu aceito todos os cartões de crédito, inclusive o Construcar, podemos financiar em até 12 pagamentos com pequena Crespo. Não se preocupe, tragam seus orçamentos para cá, que vocês vão conferir como o nosso preço é melhor e a nossa qualidade insuperável. Esse é o? Esse é o crema perlato na medida 60x60, também R$98,00 o metro quadrado em 4x sem juros. Esse material eu estava vendendo a R$140,00. Botei abaixo do custo para você, meu cliente. De segunda a sexta, às 9h às 19h, sábado às 9h às 17h, domingo das 10h às 14h. Avenida Marquês de São Vicente, 23h, aqui na Barra Funda. Em frente ao Walmart do Paquembu, nós temos uma moraria própria, importação direta, hein? Avenida Ibirapuera, 2934, Alajanava, em frente ao Shopping Center Ibirapuera, ao lado da Tokstok. Telefone para informações? 3666-8080. Atenê.